Fala galera, tudo bem com vocês? Fala meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo, sejam bem-vindos a mais um conteúdo, sejam bem-vindos ao meu canal e sejam bem-vindos a mais um No Que Posso Ajudar. No Que Posso Ajudar é um conteúdo que toda segunda-feira eu vou estar aqui postando respostas referentes às perguntas que vocês me fazem na caixinha de perguntas toda quinta-feira no Instagram, tá? Só que hoje é o dia 22 de julho que a gente vai ter a primeira atualização desse material, né? Eu percebi que tem algumas pessoas que me seguem um pouco do público que gosta do meu material, muitas pessoas nem usam Instagram. Normalmente quando eu vendo o pack de presets, quando a pessoa me chama no WhatsApp, tem pessoas que compram pela Hotmart, muitas pessoas eu nem conheço às vezes, nem chego a conversar com essa pessoa. Mas muita gente me chama no WhatsApp pra poder ter o desconto no Pix referente aos presets. E quando eu consigo vender pelo WhatsApp, pelo meu atendimento no WhatsApp, eu peço pra essa pessoa o Instagram pra eu poder marcar no Store que eu atendi a pessoa, eu ponho ali a imagem do material e compartilho porque isso ajuda a divulgar o meu trabalho. Mas muitas dessas pessoas, eu vou dizer que, olha, 50% pelo menos não usa Instagram e nem me passa pra poder marcar porque não usa, né? E aí essa semana eu tava refletindo, cara, eu preciso dar uma atualizada no que posso ajudar, porque vai ter gente que não vai fazer pergunta porque não usa Instagram. Inclusive um amigo, um grande amigo meu, o Juliano, que é clientaço meu e já somos amigos já de internet, né? De trocar ideia. Ele até me falou que, tipo assim, cara, eu até queria participar, mas eu não participo porque eu não uso Instagram. Então, vamos dar uma atualizada nisso. O NU que posso ajudar vai mudar um pouquinho. Vai ser respostas referente às perguntas feitas toda quinta-feira na caixinha de perguntas que eu lanço no Store do Instagram. Gostaria muito que quem participa lá continue participando, porque é legal, porque dá uma movimentada no meu Instagram e isso me ajuda. E também vai ser aberto para as pessoas que não usam Instagram fazer a pergunta aqui na descrição, aqui no comentário desse vídeo de segunda-feira. Então, eu lanço o conteúdo no que posso ajudar segunda-feira e aí vocês podem fazer a pergunta, no que nem hoje, por exemplo, vocês fazem a pergunta e aí na segunda-feira que vem vou estar respondendo essas perguntas também. Acho que deu pra entender, né? Então, as respostas vão ser referente à caixinha de perguntas de quinta no Instagram e referente aos comentários no vídeo do YouTube toda segunda-feira também. Então, segunda-feira tem o vídeo, você faz o comentário com uma pergunta e eu vou responder na outra semana, na próxima segunda, no próximo No Que Posso Ajudar. Então, vamos começar já o nosso No Que Posso Ajudar com mais uma pergunta do JV17, underline Alexandrino, grande parceiro. Ele perguntou o seguinte, como deixar um timbre para solo tão bonito como ouvimos nas gravações originais? Cara, por mais que eu trabalhe com timbre, por mais que eu seja um cara que venda muito preset, eu também sou músico profissional. Eu trabalho muito aqui no estúdio, aqui em casa, no meu home studio, gravando guitarras, como eu já disse várias vezes, né? Para produtores de todo o Brasil e muitas vezes, cara, eu já tive que regravar, fazer regravações, entendeu? E também criar solos também. E eu posso garantir pra você, tem muito mais a ver com a questão técnica do que exatamente o timbre, entendeu? É claro que o timbre é muito importante, mas você pegar um solo e falar assim, cara, eu quero tirar esse solo o mais aproximado possível. Ou eu quero entender a linguagem desse guitarrista. Ou eu quero entender a linguagem desse estilo musical, desse estilo de tocar guitarra. Tem muito mais a ver com o estudo do material, de você ouvir, estar prestando muita atenção na maneira de executar aquilo, do que com o timbre. Até porque, cara, quando você se dedica a isso, uma coisa acompanha a outra. Ao mesmo tempo que você começa a aproximar muito a questão da sonoridade, por estar tocando de uma forma tecnicamente certa, ouvindo muito e aproximando essa questão técnica, o timbre é uma consequência. Você começa a entender essas questões, né? Cara, não existe uma fórmula mágica, né? Tipo, como é que eu monto o timbre, por exemplo? Pesquisando. Tipo assim, se eu quiser tirar um timbre do David Gilmer, primeiro passo. É claro que o som tem que estar aproximado. Então, primeiro passo. Eu vou pesquisar o que o David Gilmer usava. Por exemplo, ele usava um amplificador Hi-Wat naquela música X. Vai ter alguma coisa na internet falando alguma coisa sobre isso, entendeu? Pelo menos alguma coisa tem. Na internet tem muita coisa hoje. Ah, ele usava um pedal de fuzz. Ele usava um delay analógico. Ele usou por muito tempo o Hi-Wat. Ele usou o pedal OCD por muito tempo. Beleza. Você já tem algumas informações. Aí, tipo assim, começa a pesquisar a sonoridade desses equipamentos na internet. Você tem já um material para você sentir esse som. Aí, você começa a ouvir bastante. Beleza. Você já montou alguma coisa caracterizada dentro daquilo que você está buscando. Agora, muito mais importante do que isso é você estudar o solo. Tirar o solo. Ver o vídeo do cara tocando. Ficar ouvindo. Tirar. De repente, você não consegue tirar de ouvido. Vai ver uma videoaula de como é que o cara faz. Isso vai te ajudar ainda mais a soar tão bonito quanto o CD gravado, igual você citou. Então, são várias coisas que envolvem. Não é só o timbre, beleza? Tem que sacar muito a pegada do cara. A linguagem do jeito que o cara dá o band. A maneira como está programado o delay. O delay, na minha opinião, é muito importante no som de guitarra. A maioria dos guitarristas fogem do delay. E eu acho o delay uma coisa muito importante. Programa o delay bonitinho. Deixe o feedback legal. O volume dele de uma forma que venha a favorecer a sua tocada. Beleza? Nem era esse o assunto. Mas não fuja do reverb e do delay. Isso daí é uma coisa que use eles a seu favor. Tá bom? Só que antes de qualquer coisa. De timbre, de qualquer coisa. Afinação. Afinação da guitarra. Uma guitarra bem regulada. O tempo do solo. O time. O groove. Isso é muito mais importante do que o timbre. É muito mais importante. Vamos para cima. Saca essas ideias. Que eu tenho certeza que você vai evoluir muito na guitarra. Tá bom? Hoje não tem muitas perguntas, galera. Hoje são poucas perguntas. O Gabriel fez uma pergunta muito legal. Mas, ao mesmo tempo, eu quero dar uma grande dica para você, Gabriel. Gabriel Ananias de Jaú, meu amigo. Amp em mono e saindo em estéreo do delay ping pong. Fica bom? Cara. Existe uma correção a ser feita aí. Porque o delay estéreo é quando você sai com ele de dois canais. Quando o delay é estéreo, ele tem a saída LR. Se você sai LR do delay, não tem como você sair LR do delay e ligar mono no amplo. Se você fazer um cabo Y, vai virar mono. Não tem jeito. Ele vira mono. Porque a entrada do amplificador de guitarra é mono. Não existe entrada de amplificador estéreo. Tem alguns amplos antigos da Marshall, eu lembro. E eu acho que o Jazz Chorus da Boss também. Que eles eram, dentro deles, do esquema elétrico deles, eles eram tipo splitado. E aí eles abriam estéreo para os dois amplos. Aí se fosse amplificador desse padrão, por exemplo. Eu acredito que aí dá certo se ligar um cabo estéreo. Mas cara, isso daqui que eu estou falando é uma total axiologia minha. Tipo, eu cheguei a tocar nesses Marshalls mais antigos. E eu não lembro se ele dava certo se eu botar um cabo estéreo nele. Mas só estou dando um exemplo. Mas da forma mais purista, purista não. A forma mais simples de entender as coisas. Se você sair de um delay em estéreo, você teria que ligar em dois amplos. Ou ligar na mesa de som em dois canais. Para você ter o som estéreo. Se você sair com um delay estéreo e ligar em um amplo só. Não vai ser estéreo, vai ser mono. Beleza? O delay ping pong, se você faz uma ligação mono. Ele vai ficar legal também, entendeu? Não tem como eu dar uma resposta absoluta. Porque, como eu sempre falo, tudo é teste. Por exemplo. Quando eu monto um pack de timbres, cara. Eu faço um milhão de teste. Até falar assim, cara, agora está legal. Agora está bom. Eu testo, eu gravo, eu ouço. E aí com o tempo passando, você começa a criar as suas certezas. E saber aquilo que vai ficar bom. E ser mais assertivo nas coisas. Então, é tudo experiência. Agora, uma dica que eu vou dar para você. Você até mandou a imagem para mim. Do seu setup aqui. Eu não sei se eu consigo. Aqui está o setup. Eu vou até tentar pôr essa imagem. Essa imagem no vídeo aqui, não no canto aqui. Não sei se dá para ver aqui. Aqui, dá para ver. Olha lá. O setup dele. Muito legal. Tipo, um Tube Screamer. Animal, cara. Um Govinor. Esse pedal de overdrive da Fire eu já usei. Super Chorus eu já usei. Esse estéreo que você comentou. Ah, agora eu estou vendo aqui o pedal de estéreo. Agora que eu saquei. Bom, a resposta é a mesma. Então, eu imagino que você não deve usar um ampli físico. Você deve usar esse Tony Link aqui, né? E você quer ligar nele no mono, cara. Não. Tem que ligar ele estéreo. Use ele em estéreo. Saindo com dois cabos e ligando no seu Direct, aqui no seu Simulator de Amplificador. Entra com as duas entradas e duas saídas para a mesa de som. Agora, se ele não tiver essas duas entradas, aí você tem que pesquisar para ver se ele tem uma entrada de P10 estéreo, igual eu falei. E aí fazer o cabo Split, que você sai com dois monos do seu pedal, Left to Right. Fazendo o Split para o cabo Y, né? Fazendo o Y para o P10 estéreo. Aí você entra no seu Tony Link com o P10 estéreo e vai sair duas saídas do seu Ampli em estéreo. Mas eu não conheço, cara, esses pedais da Tony Link. Eu nunca toquei neles. Mas eu imagino, cara, que eles devem ser, cara, igual os Amplis normais, entrada mono. O que eu acho que você tem que fazer aqui é o seguinte. Agora que eu estou sacando um pouquinho a ideia. Ele tem, galera, um Tony Link. Vou até aproveitar aqui. Ele tem um Tony Link, pelo que eu estou vendo aqui. Volto a dizer, nunca tive a oportunidade de tocar nesse pedal. Qualquer hora, se você quiser deixar comigo aqui, fazer uns testes nele, deixa aqui comigo, beleza? Mas agora eu estou raciocinando uma coisa. O que você pode fazer aqui, tá? A gente pode testar depois. Você vem com os seus pedais, os seus pedais Anoleg. Por exemplo, até os drives. Todos os drives você passa os cabos e liga na entrada input mono do seu Ampli. Do seu, entre aspas, né? Do seu simulador de Ampli. Ele vai ter a saída estéreo, certo? Nessa saída estéreo, você vai fazer o loop. Por quê? Você vai sair estéreo do Ampli. E aí, se o seu pedal de delay tiver a entrada, duas entradas. Que eu acho que tem. Aí você vai entrar com dois cabos no seu pedal de delay, tá? O chorus não vai ter. Então, você tem que estar com esse chorus antes do Ampli também. Eu gosto mais depois, mas não vai ter como. Então, você vai entrar com as duas saídas do seu Ampli. Nas duas entradas do seu pedal de delay. E aí sim, você vai ter um estéreo delay, beleza? Só vai ter um problema aí. Eu acho que esse reverb que você usa não é estéreo. Isso é chato, cara. Isso não é legal. Mas, não tem o que fazer nesse caso. Eu acho que o resultado sonoro que você vai ter. Fazendo essa ligação que eu estou falando para você. Vai ser muito mais interessante. Do que você ligar tudo antes do seu Ampli. Entendeu? Tudo antes do seu simulator. Tudo antes do seu simulador, na verdade. Do Tonic. Então, você entendeu? Até o reverb, nesse caso. Você teria que passar ele antes também. Liga pedal de drive, drive, drive. Ligou. Liga no chorus. Liga no reverb, por exemplo. E liga o input do Tony Ink. Sai com os dois cabos da saída manhote do seu Tony Ink. Entra nas duas entradas do seu delay. Que eu imagino que seja isso. E não for. Aí você teria que fazer um Y. Para ver se ele também tem entrada P10 estéreo. E vai sair com os dois left to right do seu delay. E entrar na mesa. Cara, você vai ter um som absurdo. A única coisa que vai faltar aí é um reverb mais abrangente. Aí você é legal você ter o reverb estéreo. Mas olha só uma outra doideira que você pode fazer. Nas duas saídas desse delay. Ao invés de ligar o reverb antes do amp. Não sei se você está entendendo a linha de raciocínio. Vou falar de novo. Drives passando. Cara, eu vou dar uma outra ideia maluquíssima. Tipo, Van Halen. Wet dry wet. Você vai vir com seus drives. Beleza? Drive, drive, drive. Último drive. Você liga no input do seu Tony Ink. Ligou no input do Tony Ink. Ele vai ter duas saídas. Certo? Então estou aqui. Drive, drive, drive. Liguei no input do Tony Ink. Beleza. Estou aqui com o Tony Ink. O Tony Ink tem duas saídas. Ok? Na saída. Vou dar um exemplo. Na saída right. Você vai ligar. Desculpa. Vou falar de novo. Vai ter duas saídas. Você vai sair dessas duas saídas. E entrar no seu delay. Nas suas duas entradas do seu delay. Tomara que tenha duas entradas do seu delay. Se não estou falando de uma coisa à toa. Entrou nas duas entradas do delay. Beleza. O delay vai ter mais duas saídas. Ok? O seu delay. Ele está fazendo o estéreo dos efeitos. Ok? Na saída right do seu delay. Você vai ligar o pedal de chorus. Aí do pedal de chorus. Vai para um canal da mesa. Na saída left do seu delay. Ou ao contrário. Vice-versa. Você vai ligar o seu reverb. Que é mono. Entendeu? Então você vai ter um sinal mono. Passando pelos drives. Entra mono no ampli. Você timbra o ampli. Você vai sair estéreo do seu ampli. Ligar estéreo no delay. Uma saída do delay. Você vai passar pelo chorus. E a outra vai passar pelo reverb. Olha que legal. O que você vai ter, cara? Você vai ter um real estéreo. Porque você vai ter reverb só de um lado. E chorus na cauda de um dos lados do delay. Só que você tem que tomar muito cuidado. Esse chorus pode estragar o seu som de delay. Então ele tem que ser muito sutil. E aí você tem que fazer o ping do delay. Cara. Seria uma experiência para ver se vai ficar legal. Às vezes vai ter coisa que vai ficar legal. E outras coisas não. Esse chorus. Você não precisa deixar ele ligado o tempo todo. Agora. Se você não quiser usar esse chorus. É uma ideia maluca minha. Você usa então ele. Na cadeia de sinal mono. Antes do Tony Ink. E aí quando você sair do delay. Você só joga de um lado o reverb. E do outro lado não vai ter reverb. Olha que legal. E depende da configuração que você faz no seu delay. Você pode fazer um delay mais modulado. Com a cauda. Alguma coisa. E vai ficar animal. E esse chorus fica. Para. Sei lá. Para alguma opção. Cara. Às vezes esse chorus. Esses pedais da boss. Eles tem um buffer muito bacana. De repente você pode colocar ele no começo da cadeia de sinal. E o mix do chorus quase zerado. Que às vezes ele pode influenciar na qualidade do seu timbre de guitarra. Isso é muito legal. Às vezes em plugins eu faço muito isso. Dei uma ideia maluca aqui. Beleza. Agora. Uma outra ideia que eu falaria para você. De praticidade. Eu. Sinceramente. Cara. Venderia todos esses pedais. E compraria uma pedaleira. Porque. Porque cara. Pedal. Dá muito trabalho. Eu acho que dá muito trabalho. Para você ajustar as coisas. Pedaleira. Depois que você salva os presets certinho. Para cada música ali que você toca. Para os estilos que você gosta. Salva um clean. Um groove. Uma parada. Um. Um worship. Um drive. Você salvou. Está tudo bonitinho. Programadinho. Mano. É vida. É muita vida. Tipo. A pedaleira hoje. E o som que ela dá para você. Com o impulso e o responso. E tudo mais. Não falo de pod go. Falo de uma valetom gp200. De repente. Uma ampera o mini. Que é barato para caramba. Cara. É muito interessante a qualidade. Eu sei que. A gente gosta de pedal. Também gosta. Mas mano. Não tem dinheiro que pague a praticidade. Beleza. Pensa nisso também. Beleza. Que legal. E. Quando você quiser trazer esse toninho aqui. Para me testar aqui. Na soma de jaú. As portas estão abertas. Deixa aqui comigo uma semana. Para eu fazer algum teste nele. Beleza. Bora. Agora. O Márcio Lugano. Falou o seguinte. Para mim. Márcio. Underline. Lugano. Underline. Filho. Irmão. Dá uma dica. De qual o aplicador posso usar. Para ter um drive mais pesado. Na pod go. Cara. Para mim. Pesado. O som pesado. É mesa bug. Triple. Rectifier. Entendeu. É o. Para mim. Um dos amplos mais legais. Para som pesado. Eu adoro. Quando eu quero som pesado. Ou. O Marshall. O Marshall. J100800. O Marshall. Ele tem uma textura mais. Mais. Anos 80. Né. Ele é mais. Mais vintage. Que é legal para caramba também. O mesa bug. É peso total. Tipo aquela coisa mesmo. Sabe. Heavy metal mesmo. New metal. Sabe. Pá pá. Aquele somzão mesmo. Eu gosto muito do mesa bug. É. Uma dica que eu dou para você. Entra no Google. Coloca manual pod go. Você consegue baixar o manual da pod go. E vai ter uma página ali. Que tem os nomes dos amplificadores. Da pod. Da line 6. Referente a qual ampli que é. Então facilita bastante. A sua vida. Você vai saber. As vezes você procura o nome ali. Na pele da pedaleira. Você fica perdido. Mas quando você sabe. O que significa o nome. Você acha mais fácil. Um outro amplificador. Que eu acho muito legal. Mas eu acho que o Triple Hacked Fire. É mais pesado. Mas eu acho muito legal. É o Mark V. Da mesa bug também. Ele é muito interessante. É o que inclusive é o ampli. Que o John Petrucci usa. Tipo assim. Que o. Inclusive o Andy Timons. Também usa bastante. Ele parece que ele é mais. Versátil do que o Triple Hacked Fire. O Triple Hacked Fire. É pedrada cara. O Mark V. Também é pedrada. Mas você chega também. A outras nuances com ele. É bem interessante. Bem legal. E galera. Mais um look que possa ajudar. Zerado. Zeramos mais um. Na segunda-feira. Dia 22 do set. E. Agora você pode também. Você que não usa Instagram. Você pode colocar. A sua pergunta. Aqui no comentário do vídeo. E é na segunda-feira que vem. A gente vai responder. Se a pergunta for repetida. De um outro dia. Que eu já respondi. Que tem já bastante conteúdo. Aí eu vou falar. Galera. Essa pergunta. Eu já respondi tal dia. Aí beleza. Se eu achar que é legal repetir. Eu vou repetir. Tá bom? Tamo junto. E um abraço. E até o próximo. No que possa ajudar. Galera. Tchau.